Vamos dar um pulo até Campo Grande, junto com Gerson Vassouf, que também está empenhado aí, né, cobrindo toda essa conscientização de combate ao mosquito Aedes aegypti. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo ao TVC Agora, o Destaque aí na Capital. Bom dia pra vocês, pra todos aí de Três Lagoas, pois é o assunto aqui em Campo Grande, também é a dengue. No início dessa manhã, eu entrei ao vivo com a Ana Cristina na SN Notícias, falando sobre alguns números da dengue no estado e só vou relembrar alguns deles pra vocês, tá? O goletim epidemiológico da dengue, divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Saúde aqui do estado de Mato Grosso do Sul, indica aqui dos 79 municípios do estado, 23 apresentam média incidência de casos e outros 20 têm alta incidência já nessa oitava semana epidemiológica de 2024. Esse é um resumo dos dados que eu falei sobre a dengue aqui em Mato Grosso do Sul. E agora, falando com vocês, vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho nessa manhã aqui em Campo Grande, que eu também estive acompanhando o trabalho da coordenadoria de combate à dengue, de combate às endemias aqui em Campo Grande. Então, nesta manhã, eu fiquei acompanhando por aqui. Nesta manhã, nós conversamos com o coordenador do controle de endemias vetoriais, ele é o Wagner Ricardo dos Santos. Ele falou conosco ao vivo na CBN Campo Grande. E ele disse que aqui em Campo Grande o trabalho já começou no combate à dengue já há algumas semanas e que esse trabalho está sendo mais forte, de maneira mais ágil, sendo feito nas principais regiões aqui. Quais são essas regiões? Bom, Núcleo Industrial, bairro Los Angeles, Nova Campo Grande, Mata do Segredo, Nasser, Centenário e também no bairro Paraty. Essas são as regiões com maior incidência, por enquanto, aqui em Campo Grande. Nós já tivemos mais de 1.400 notificações de casos de dengue aqui. Então, ainda não é um número muito alarmante, mas sim, tem que se ficar em alerta para que esses casos não se agravem cada vez mais, tá? Bom, eu estive acompanhando também durante a manhã o trabalho dos agentes na visita às casas de algumas pessoas aqui na Vila Pratininga, essa região que também tem alguns casos de dengue. Por aqui foram encontrados alguns focos de dengue em algumas residências também, por esses agentes. Eles nos enviaram imagens, tem alguns focos de dengue por aqui. Então, realmente, a população também tem que fazer o seu dever de casa. A gente, ontem, nós tivemos uma chuva forte aqui em Campo Grande, o que já colabora para o acúmulo de água em recipientes diversos no quintal dos moradores. Então, é importante estar atento. Ainda conversando com um dos agentes de controle de endemias aqui, ele disse que é preciso estar atento, porque o mosquito da dengue, ele coloca os seus ovos em recipientes, mas em locais mais escuros, em locais mais fundos, que geralmente acumulam água, esses ovos ficam ali e com contato com a água, ou seja, choveu, esses ovos já são eclodidos. Então, sempre que chove, é necessário ter essa atenção, porque de dois a três, até cinco dias, essa procriação do mosquito da dengue aí já atinge altos níveis, tá? E também vou levar a última informação para vocês sobre a dengue aqui em Campo Grande. A capital está ampliando a vacinação contra a dengue aqui, viu? Então, esse também é um assunto que preocupa. A primeira vacinação já está sendo feita aqui. É uma parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que está vacinando primeiro os alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino. Esse público, é o público-alvo, é de 10 e 11 anos, tá? Nessa quinta-feira, a primeira ação já está prevista para essa quinta-feira amanhã, dia 29, na Escola Municipal Doutor Clínio Barbosa Martins. E na sexta-feira, dia 1º, duas escolas vão receber essas doses, tá? A Escola Municipal Valdete Rosa da Silva, no Jardim Macaúba, e a Escola Municipal Coronel Sebastião Lima, no Jardim Cerradinho. O cronograma prevê ainda a vacinação no dia 8 de março, na Escola Municipal Fauzi-Scafe. Bom, nesta semana também, Campo Grande já atingiu a marca de 3 mil crianças de 10 a 11 anos vacinadas contra a dengue aqui na capital, então já foram vacinadas. A vacinação teve início aqui em Campo Grande no dia 11 de fevereiro, um dia após o município receber essas doses enviadas pelo Ministério da Saúde. Finalizando as informações, na primeira remessa de vacinas com 24.639 doses do imunicente que dengue, chegou ao município no dia 10 de fevereiro, e como eu disse, destinadas exclusivamente a crianças de 10 a 11 anos de idade, conforme essa é uma orientação do Ministério da Saúde. A expectativa aqui na capital é vacinar ao menos 90% do público previsto nesta primeira etapa, estimada em 28 mil crianças nesta faixa etária dita. Então, a dengue é uma preocupação aqui em Campo Grande, como eu disse, os números ainda não são alarmantes, mas as ações já começaram a ser feitas aqui. Pois é, Gerson, você tocou no assunto aí que tem tudo a ver com a dengue, parece que ontem aí na capital caiu o mundo, uma chuva muito forte, aí foi registrada, bem típica do verão. Aqui, meu amigo, ainda quando a gente continua no seco, não tem previsão de chuva, só aquele calorão. Para hoje aí na capital tem previsão de mais chuva? Tem sim, viu, Zé? Hoje tem probabilidade de chuva aqui para Campo Grande, mas ao entardecer, mas por enquanto o calor predomina, eu mesmo tive que procurar aqui uma sombrinha para conseguir falar com vocês, o sol realmente está muito forte, estamos no calor agora de 30 graus aqui em Campo Grande, a máxima prevista para hoje é de 33 graus e mínima de 23 graus aqui na capital. Tá certo, Gerson, obrigado pela sua participação. Protetor solar, tá, meu amigo? Protetor solar, bastante água também, porque você que é repórter e está aí nas externas, aguentando todo esse calorão, deve sofrer. E até amanhã, uma ótima tarde de trabalho. Valeu, Zé, bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas e até amanhã. Zé, bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas e até amanhã.